Por que seu cabelo cai tanto? Eu recebo diariamente várias mensagens das pessoas me falando que o cabelo tá caindo muito, que não aguenta mais a situação. O que pode estar acontecendo com você que tá desencadeando essa queda? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a doutora Priscila, sou dermatologista, especialista em cabelos. Então, eu quero, com esse vídeo de hoje, direcionar você em relação aos principais tipos de queda de cabelo pra você tentar se identificar e ver qual seria o tipo de queda que pode ter relação com o seu, pra você poder buscar um tratamento mais eficaz. Nem sempre vitamina vai resolver. Às vezes, as pessoas que estão com queda de mim mandam mensagem perguntando qual vitamina que elas podem tomar. Mas não é assim, tá? Então, por que o seu cabelo tá caindo muito? Existem três tipos principais de queda de cabelo na mulher. Primeiro, é o efluvio telógeno. Essa queda, gente, ela acontece por uma mudança de fase do ciclo do cabelo. O nosso cabelo, ele passa da fase de crescimento pra fase de queda. E muitas vezes, tem alguns fatores que podem desencadear essa mudança. Então, pode acontecer por algum estresse que a pessoa passou, por algum tipo de infecção, né? Por alguma cirurgia, porque ela teve neném, uma dieta mais restritiva, que aí ela chegou a emagrecer bem. Então, isso tudo pode interferir pra esse cabelo sair da fase de crescimento, que é a fase anágena, e passar pra essa fase telógena. E isso, algumas vezes, é tão intenso que a pessoa pode chegar a perder 50% dos cabelos. Olha que desespero! E, clinicamente, ela percebe que o cabelo ficou mais ralinho. Então, o rabo, quando prende, já não é mais o mesmo, né? Perde o volume do cabelo. Essas entradinhas aqui aumentam. A pessoa, muitas vezes, acha que é a calvície. Mas o mais comum na mulher de dar as entradas é esse efluvio telógeno. E, pra gente tratar, a gente precisa saber na sua história, né? O que aconteceu pra direcionar o seu tratamento. Se você fez uma cirurgia, não adianta eu te dar uma vitamina, né? Porque você não tá com uma deficiência de nutriente a princípio. Então, eu tenho que saber, em relação à sua história, tudo o que aconteceu pra poder direcionar esse tratamento. Então, se é o estresse, a gente tem que controlar mais esse estresse. No caso de cirurgias, a gente tem que atuar mais pro fortalecimento, estimular o crescimento do cabelo. Então, tem várias causas e, dessa forma, vários tratamentos. Então, se você já tomou alguma vitamina, não tá resolvendo, tá permanecendo com essa queda, e é aquela queda, gente, desesperadora. É a queda que a pessoa passa a mão no cabelo, toda hora vê em cabelo, vê cabelo pela casa. Então, você tem que buscar um dermatologista pra avaliar o seu caso. Ele precisa de te pedir exames pra avaliar internamente se tá tudo bem. Porque, às vezes, a gente acha que é por um estresse, mas, na investigação, vai ver que tá com uma deficiência de ferro, tá com uma alteração de tireoide. Então, aquela queda, ela não iria melhorar se a gente não tratasse a causa. Segunda causa mais frequente de queda de cabelo na mulher é a calvície. Com a calvície, é diferente do efluvio. A gente vai observando uma queda mais silenciosa. Não é comum de cair tanto o cabelo, mas você pega uma foto de 10 anos atrás e você vê a diferença. Como o seu couro cabeludo tá mais visível, como o cabelo tá mais ralinho, como ele vem perdendo volume ao longo do tempo. E na mulher, muitas vezes, a calvície, ela se manifesta com esse espaçamento. Então, a linha média vai ficando mais alargada. A gente fala que é em formato de árvore de Natal, porque aqui sempre fica mais grave e dá esse formato, assim, de triângulo. Então, a gente começa a ver muito o couro cabeludo da paciente, principalmente nessa região, se vai evoluindo, né, vai ampliando. E o cabelo fica muito fininho, muito ralinho, porque na calvície acontece uma miniaturização. O seu fio, que era grosso, encorpado, ele começa a ficar mais fininho. E isso vai acontecendo ao longo dos anos, tá? Pra calvície, também tem tratamento. É uma doença crônica que necessita de controle. Então, tem medicamentos que a gente utiliza pra controlar a evolução da calvície, né? Alguns exemplos, é espironolactona, finasterida. Mas é lógico que esse tipo de medicamento, sempre você tem que tomar com orientação do seu médico. E tem tratamentos pra estimular o crescimento, como o minoxidil. Eu já falei pra vocês aqui do minoxidio oral, que é recentemente, né, um tratamento um pouco mais novo e que tem desencadeado, tem tido bons resultados, mas também é medicamento que deve ser sempre acompanhado pelo médico. E terceira causa de queda de cabelo, que também tem se tornado cada vez mais comum, é a alopecia frontal fibrosante. Como que essa doença se manifesta? Quem tá apresentando esse tipo de queda de cabelo, observa que essa linha frontal, ela vai andando. Então, é aquela pessoa que observa que ao longo do tempo, a testa aumentou. Vai desencadeando uma inflamação na borda do cabelo e essa inflamação destrói o fio. Vai gerando uma queda importante, que aí essa margem do couro cabeludo, ela fica maior. A gente sabe que esse tipo de doença acomete mais mulheres próximos da menopausa, né, mas também não quer dizer que homens ou mulheres mais jovens não vão ter essa alteração. E é muito importante você ter o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento o quanto antes, porque se essa inflamação acontece, ela pode gerar uma fibrose, gerar uma cicatriz e o seu pelo não crescer mais. Então, alopecia frontal fibrosante, se você tem essa suspeita de ter uma coceirinha na borda do cabelo, observa na sua família que outras pessoas têm isso e já evoluíram dessa forma e que a testa foi ampliando, não deixe de buscar o dermatologista pra avaliar o seu caso, começar o quanto antes seu tratamento. Combinado? Então, espero que eu tenha direcionado um pouquinho vocês pra cada tipo de queda de cabelo mais frequente na mulher. se vocês tiverem dúvidas, me mandem aqui, é bom eu saber que você gosta desse tema, que você quer que eu aprofunde mais nele, porque a intenção realmente é ajudar vocês a fazerem o diagnóstico o quanto antes, iniciarem o tratamento pra conseguir ter uma boa resposta. Combinado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho